Pessoal, essa é a nossa área demonstrativa da Lerme na Agronegócios, aqui na linha Gaúcha, fica do ladinho da estrada para você que vier na feira, quem Boa Vista Buricá quiser vir aqui conferir os vários tipos de pastagens que a gente tem aqui, por exemplo, nós temos capinhares, capinhaaruana, milheto perene prima, temos piatã, temos mombassa, zuri, paredão, temos marandu, temos decumbis, ruziziense, ali nós temos o curumi, temos quatro tipos de milheto, temos teocinto, capim sudão, temos sorgo forrageiro, temos o milho da selenza e temos algumas variedades da forcide. Também temos um experimento aqui com a integração milibraquiária, para você poder analisar, comparar, é só chegar aqui na nossa área demonstrativa, fica a três quilômetros do parque de exposições, o acesso pela lateral do posto de recebimento de leite da Tirol e você chega fácil, fácil aqui. E também se quiser trocar uma ideia comigo é só chamar no WhatsApp, vai estar aqui na descrição, mas o mais interessante é você vir aqui avaliar, comparar as nossas experiências, ver nossas experiências de produção do milheto também, e poder fazer uma avaliação dos pastos, para ver qual pasto você acha mais interessante para a sua propriedade. Então, venha conhecer o nosso espaço, localização aqui na descrição, ou só colocar Sítio Lerme no Google Maps que você chega fácil, fácil até aqui. Sítio Lerme no Google Maps